Que hora é minha beleza Que hora é minha beleza Eu levei uma cadeira, essa foi minha Maravilhosa Ficou com o sete amor, eu tô fora, eu sabia, Bailinha Uma cesta de óleo É por cima da guiola, é por cima da guiola É por cima da guiola, é por cima da guiola É por cima da guiola, é por cima da guiola É por cima da linha, eu não vou na sua cara me arrumar Você não me daria, me arrumar, você tem a dor de mim Me arrumar, me arrumar, me arrumar, me arrumar Agora você, falou de mim, eu não falei, falou de mim Até você, falou de mim, eu não falei, falou de mim Eu não vou na sua cara me arrumar, você tem a dor de mim Me arrumar, me arrumar, você tem a dor de mim Me arrumar, me arrumar, me arrumar, me arrumar, me arrumar Me arrumar, me arrumar, me arrumar, me arrumar Amém. Amém.